e aí galera beleza trazendo vocês hoje de faça monitor 17 hoje apresenta mais um monte pra vocês um monte de um case 45 40 que é um espalhador de calcário eu achava que aqui eles vão fazer esse tipo de coisa aqui mas como sempre você vai ter descobertos aí na vida eu acabei descobri esse monte que eu achei bem bacana como é funciona na verdade não testei então é 100 funcionamento só vi como é que para que servem esses braços e tudo mais então é isso semana passada não teve vídeo porque eu decidi ficar um pouquinho ausente do youtube para dar uma descansada será que eu estava tendo bastante problemas então para recomeçar a semana bem e eu acho que a semana se possível vai ser todos os vídeos vai ter um dia pera buguei mas é isso vai ter visto hoje eu acho na semana que nem um planeja um pouco mais para a semana na outra eu vi que não era muito certo a semana queria trazer os conteúdos mas vai ser só farm mas a semana que vem se der tudo certo vou tentar trazer o ets gta e farm também então mas essa semana vai ser mais uma semana só de farm desculpa aí mas é isso então bora aí anda o f1 aqui ele não tem muitas opções tem as opções normais farm ali que é ligar o geoflex que é com o home buzinar é sair velocidade cruzeiro e mapa é né as coisas normal a única coisa que tem é se apertar no x aqui ó que ele tira esses braços aqui para fora e é meio que os braços adversários calcário achava que não era assim que sair por aqui ó na verdade até sai por aqui também mas achar que sairia só por aqui melhor que eu vi que esses braços já vi que é bem diferente então bora aí deixa eu ligar ele aqui é ó o homem na câmera interna eu não tenho um terreno aqui para pulverizar acho que tem aqui embaixo está com nada plantado a pode ser isso aqui por mais que o espírito está bem largo como vocês podem ver acho que vai dar de bolsa vou comprar ele aqui aqui comprar beleza então bora aí eu dou um x estou com esse modo de amassar a cultura e é isso que eu vi as luzes de funciona tá tem vários nível aí pelo visto é um só não só só que tem que apertar várias vezes o f para desligar um certo funciona luz de freio funciona a luz ali funciona também e é isso hoje funciona bem agora primeira vez nós vai ver como é que ele liga vamos apertar o b aqui ah bem diferente animação assim calcário com meio que pressão líquido mas está normal foi até para fora aqui ó o calcário como vocês podem ver mas de boa bora continuar aí eu sou jogo os pneus né que eu tô com vários modos aqui o de amassar a cultura o de sujar o pneu quando já está andando até tipo não começa a sujar o veículo mas começa a sujar os pneus e é isso vamos virar aqui ele é bom de virar não chegar na próxima vou lançar para vocês que o a roda ele vira muito bem então a mano mano é você sabe o que eu queria dizer é é muito boa tipo vocês não vai ter muito problema com isso ele como podem ver pulveriza muito rápido até é meio estranho ó como podem ver ele vira muita roda ele tem um ângulo de giro aqui ó muito muito grande ele é meio compacto né então com esse juntando essas tantas coisas ele faz ó é só você virar mesmo que já tá pronto né igual os outros gafanhotos os outros maior que tem que dar sei lá uma ré para tentar acertar alinhar ele com isso aqui você vai só virar ali já com essa rétima em casa e também vai bem rápido 30kms rende bastante esse aqui para pulverizar ó agora vocês podem ver ó vocês viram já vocês vai comendo um pouco aqui mas já dá para ir reto quem não se importar em perder um pouco disso aqui ó perde esse braço inteiro aqui ó quase que vai colado né mas é isso é um mod bem interessante como aqui na câmara de dentro eu só acho muito estranho essa velocidade que vai né eu acho que tá exagerado e é isso isso aqui é um mod bem interessante no interior não tem nada que funciona eu acho né tem os espelhos ali funcionando normal e é isso eu acho que o vídeo falei muitas vezes eu não sei se está longo pequeno deve estar com uns quatro minutos eu não tô com meu programa de gravação não mostra mais o tempo antes mostrava ainda não sei mas eles podem continuar aí tem mais de pulverizar esse terreno aqui e é isso acho que não vai ter muita coisa a mais vai se mostrar já gastou bastante é mas não tá tudo não é trator é esse pulverizador bem bonito achei um bem diferente até ó e também trazer aqui também é é outra história e espera é não vai ter que dar um acho que não tem desse aqui né e buguei nessa parte de como é que sei ter que ser é feita a manobra como reto e voltar por aqui mesmo talvez é devido aí de outro jeito não é mas bora continuar aqui e reto agora acho que tem agora que eu tô vendo essa parte já tá bem grande mas acho que o vídeo para não ficar tão lento tão pequeno mas também se eu ficar só pulverizando esse aqui vai ficar bem entediante mas é é lá é bem diferenciado o jeito dele aqui ó nosso tubo mais grosso é bem interessante tem os negócios escrito aqui mas dá nem para se ler não não foi feito para não para não silêncio aí aí que puxa o calcário para dentro e tudo mais é o gero flex aí ó funciona esse que deve ser o gps dele né para deixar automático na vida real esse essa função esse é só um dado né dele só vou descer aqui ó fazer essa curva aqui e descer para terminar o vídeo e né porque eu tenho que gravar cinco vídeos hoje para assistir vídeo todos os dias agora então bora aí deixa eu ver aqui até que parte onde que parte começa pulverizando porém eu não tô em um terreno aqui ó aqui dá para ver é não é normal não tem muita coisa a se falar e tanto é um mod simples né então não tem o que se falar tanto e já tá meio chato mesmo e é isso bora desligar aqui dentro do bar não dobrar né é ao contrário o espelho dele é bem engraçado tem esse espelho bem baixo ali ó dá para ver as barras se desse para ajustar seria melhor mas como não dá mas é um modo bem interessante aí como você poder ver então é isso galera se gostaram do vídeo deixe like e compartilhe seus amigos e seus fãs favoritos e fui